Alô, Band Coruja. Ô, boa noite, Diguinho. Quem fala? Ô, Diguinho, quem quer falar? É um acelmo menor, Diguinho. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer, primeira vez pra você ao vivo aí. É a primeira vez aí na Band Coruja. É mesmo? Você fala de onde? Eu falo aqui de São Bernardo, Diguinho. Ah, São Bernardo do Campo. Isso, acordar. E você faz o que acordar nessa hora? Pois é, agora eu tô aqui. Eu sempre acompanho um pouco aqui o Band Coruja, que eu gosto desse, né? Então, obrigado. Obrigado, obrigado. É, parabéns aí pelo programa. Valeu. E a gente acompanha muito lá no De Noite. A gente tá muito risada lá com você lá, viu, rapaz? Valeu, Anselmo Minura. Aposto que você é japonês. Exatamente, sou japonês. Olha, sabia. Eu nunca erro, viu, cara? Eu nunca erro. Nunca erro, né, Diguinho? É, difícil eu errar, viu? Difícil, né? Mandei bem, hein? Acertei na veia. Pão, 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 né? Certo, Diguinho. É, sou um cara muito inteligente, Diguinho. Obrigado, cara, obrigado. E você trabalha com o que, ô, Minoru? Então, Diguinho, eu sou chefe de cozinha, de comida japonesa, né? Ah, você é chefe de cozinha? É, formado em gastronomia, né? Pô, que legal, cara. É, então, eu já mandei, acho que umas vezes aí, não sei se... Oh, é... É verdade que só homem pode fazer as comidas japonesas, pela temperatura do corpo, ou isso é lenda? É, então, Diguinho, é uma coisa que eu pesquisei sobre isso. Por que que mulher não pode, né? Uma das causas que falam que não pode... É que elas comem tudo. É, tem uma mulher assim, ela, às vezes, tem aquela época da menstruação, né? Certo. E quando ela fazia sushi, diz que esquenta muito o sushi, né? Aham. E eles falam, né? Mas, não sei, porque tem homens que a gente conhece aí que a mulher é quente também, sabe? Parece que até menstrua, né? É, pois é, pai. E o cara que tem aquela sudorese na mão, né? É, então, tem os caras assim... O cara precisa nem molhar o arroz, né, já? Tem mão fria, não tem, não tem, sei lá, eu acho que... Mas que preconceito, preconceito, sei lá, essas coisas. Eu já vi em algum restaurante com a mulher sushi mesmo, é assim... Ah... Sushi gel, né? Sushi gel, né? Eu nunca vi, eu nunca vi uma mulher sushi gel, sinceramente. E olha que eu já frequentei bastante, frequento às vezes... E só vi mais homens fazendo isso, viu? É, mais homens, ó. Cara, essa é uma... É uma profissão desesperadora, porque você não pode coçar o saco nenhuma vez, né? Pois é, não pode, né? Se tiver, meu... Se você pegar um chato, você não pode ir trabalhar, né? Pois é, pai. Aí, se você tem uma coceira lá, você tem que... É... Tem que aguentar, né, Vinho? Não tem jeito, mas... Ou paga alguém, né? Fica, ó... Fica aí embaixo, só coçando. Pois é, pai. Só dedilhando... Só dedilhando o boneco. Ah, entendi, cara. Entendi. E você tá num restaurante ou você tem o próprio restaurante? Não, eu tenho... Na verdade, eu tenho um próprio, né? Eu tenho um negócio próprio aqui, que é um... Um delírio, né? De comida japonesa, né? Que eu tenho aqui. Então, assim... Por enquanto, eu não tenho... Às vezes, eu estava fazendo, assim... Para que... Eu coloco aqui no Riacho Grande, né? Aham... Eu tinha aberto aqui um espaço dentro de um mini shopping, né? Certo. E lá eu atendia público. Só que, infelizmente, eu tive um problema sério aí nas minhas vistas, assim... Aham... E eu tive um... Eu fiz um... Isso tem uma longa história. Eu fiz um transporte de cone, né? Na minha doida. Eu tive um seratocone, né? A minha mulher tem isso, cara? Ah, tem? Então, cara... Aí, eu tive nas duas vistas, né? E eu, infelizmente, tive uma rejeição nas duas vistas agora. Ah, entendi. Então, eu estou sem condições para dirigir e trabalhar, porque eu estou com rejeição nas duas vistas e vou ter que fazer uma cirurgia de novo, né? Entendi, entendi. Mas, por exemplo, no caso, ela tem uma vista só. Só que daí, meu, a gente gastou uns 3 mil de lente, né? Então... Só que aí, você põe a lente no olho que não enxerga, aí o olho direito que ela enxerga, não funciona... Fica ruim, fica doendo, fica... Você não enxerga direito, não enxerga... Você não consegue ler um aviso que tem no elevador do prédio até, sabe? Aham, sei, sei. Então, é uma situação complicada, né? Até achar um tratamento bom para isso, olha... Ah, sim, é verdade. Então, o que eu estou, eu faço lá em Sorocaba, né? Atualmente, né? Estou em Sorocaba, né? Ah, você é em Sorocaba? É, em Sorocaba, eu faço, né? Já estou há 15 anos aqui no hospital. Pelo menos, assim, eu estou tratando de Sorocaba, graças a Deus, assim... Eles têm aparelhos bem, assim, modernos, todos, vários exames que a gente dá para fazer. Grandes profissionais, né? Pelo menos, ali, estou sendo bem cuidado. É, mas você corre risco de perder a visão, tudo? É, não, é... Tudo tem um risco. A gente tem que estar sempre falhando exames, vendo, né? Que você está sentindo e tal, e fazendo para ver se a gente está tendo, né? Então, é... Isso é complicado, a gente precisa... Eu estou 15 anos nessa batalha de transplante, de rejeição, tudo, né? Então, aí, só para você ter ideia de ganhar, eu vou fazer meu quinto transplante de cónexão. O quinto? Caramba, cara! Você é penta igual a seleção, né? Pois é, eu sou penta, velho. Espero que você penta, meu amor. Espero que você não busque o Hexa, viu? Pois é, 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 é. Caralho, que caralho, que... Puxa, olha já... Caraca, velho. Mas, esse delivery que você tem aí, você coloca nos aplicativos, tipo iFood, né? É, então, eu já estava fazendo esse projeto com iFood, assim, as coisas, né? Mas, eu fiz, assim, começando devagarinho, fazendo várias coisas, assim, né? E agora que a gente vai começar a fazer mais coisas, como tive esse problema de saúde, né? Mas, me complicou bastante agora, né? É, cara, saúde é um negócio que, né? Se você cair, meu, olha, cai a casa inteira, né? É conta que atrasa, é o projeto que não vai pra frente. Pô, mas Deus te abençoe, viu, mano? Então, esse projeto do Rio, acho que sete meses, né? Que eu, assim, que eu já estava lá, era um projeto que você já estava fazendo desde o ano passado, tudo, né? E, graças a Deus, eu estava indo super bem. Só que, infelizmente, tive esse problema de, na minha vista, essa rejeição, que acabou piorando. E eu tive que, infelizmente, eu tive que até entregar a loja, né? Porque não tinha como continuar, né? Entendi, entendi. E mês que vem, já vou fazer essa cirurgia, se Deus quiser, e já tá, poder já recuperar, né? Então, mas agora eu voltei. Mas vai dar certo, cara. Mas vai dar certo, e você vai me fazer um temaki gigante. Opa, vou fazer, eu vou fazer do que é o tamanho, ninguém. Pode ficar tranquilo. Tá certo, olha. Bem caprichado, viu? Um forte, você tem as facas guinço pra que você use ou não? É, tem várias facas, tem que cortar tudo, né? É, corta tudo, né? É, rapaz, eu tenho que deixar bem afiado aí, porque tudo é bastante, viu? Só faca boa, né? Só faca boa. É, são facas japonesas, nem profissionais mesmo, pra gente fazer um sushi bem feito, fazer um corte bem feito, né? Porque quando é japonês, assim, né? Parece, assim, quem olha, pensa que é muito fácil, né? Uhum. Mas é muito difícil, Guilherme, olha, até você preparar, fazer, cortar, você montar um prato, vai tempo, viu? Eu mesmo me formei em gastronomia, né, tudo. Mas, assim, profissionalmente pra trabalhar mesmo, você tem que falar mesmo em restaurante mesmo, trabalhar pra caramba, você trabalha muito mesmo. É, pra aprender, né? É, pra aprender, e tem que ter muita paciência, viu? Porque quando é japonês, é difícil, cara. Não é coisa fácil, não. Tem que ter muita disciplina, você tem que ter muita coisa de vontade, assim, senão você não aprende, né? E eu tava vendo, tinha, né? Acho que tiraram. No Netflix tinha um documentário de um cara que é o melhor sushi man do Japão, o véio. Você tem que ver a disciplina que ele tem de comprar o peixe, ele sai três da manhã, o véio, oitenta anos, os filhos estão herdando as coisas dele, né? É incrível a disciplina e como é a precisão de fazer a coisa, sabe? Sim, sim, é muito sistemático, né? Não, são muito, né, muito cronológicos, assim, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É, exatamente. Eu, quando fui pro Japão, fiquei um tempo lá e eu vi como que eles trabalham, né? Como é que o negócio é bem malicioso, né? É. Tudo tem, sabe, né? Eles fazem um cálculo, fazem um monte de coisas, sabe? Tudo padronizado, uma coisa bem certinha, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, parece que o pessoal fala, parece que é frescura, frescura, não sei o quê, mas não é, eles têm todo um estudo em cima disso, né? Isso que eu aprendi muita coisa lá, eles se aprendi muito com essas coisas, né? É a principal coisa que a gente tem que ter na nossa vida quando quer fazer alguma coisa virar disciplina, né? Não, e isso é indispensável. Olha, me empresta uma faca um dia aí, se eu precisar matar alguém, se eu vou pegar você, tá? Me convida um dia que eu vou ir no escuro, eu te levo uma saca aí, ó. Tá certo. Eu levo uns tuchis também um dia, eu levo um temaki pra você, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Me recuperar dessa vista aí, ficar bem, eu vou fazer uma visita cedinho, pra ter certeza. É nóis, fica com Deus aí, cara. Ô, amém, e parabéns aí pelo trabalho e pelo programa, tá bom? E boa sorte aí, meu Lucas Caminhoneiro, viu? Obrigado, um abraço. Um cara que é muito grosseiro, vai ter uma raiva disso. Mal educado. O cara acha que, esse cara que mandou esse, ele acha que programa de rádio, esse tipo de programa é só zoar, xingar os outros, passar trote. Tem pessoas que tem assuntos, cara. Tem pessoas que interessam o assunto, sabe? Tem pessoa que tem ceratocotone, que tá ouvindo. Tem pessoa que gosta de comida japonesa. Todo mundo tem algo interessante pra falar. Aí vem esses caras com espírito de adolescente bobo, né? Que zoativo. Zoativo é essa sua cara de cocô, vai se ferrar. Pânico, o mundo já vamos lá. Boa noite, Diguinho. Aqui é o Douglas de Osasco. Então, Diguinho, eu venho você conversando com o rapaz aí sobre o ceratocone. Eu também tenho ceratocone, mas estou na fase 1. Não tô precisando fazer a cirurgia no momento. É só o tratamento de colírio. Valeu, tamo junto até as 5 de Guinho. Obrigado, viu? Obrigado. Só no colírio agora, cara. Um abraço pra você.